Muito importante neste próximo mês, não tá aqui, Jorge, tá aqui, deixa eu ver aqui o Dal Rio, rapaziada do Dal Rio, vão participar da etapa de um campeonato mundial, que será no Rio Grande do Sul. E estivemos lá acompanhando essa preparação, essa rapaziada, preparados uma matéria bem bacana que você acompanha aqui no Esporte TV. O Dal Rio não é um esporte muito conhecido no Brasil. Um exemplo é Joinville, maior cidade de Santa Catarina, que começa somente agora a se encantar com a modalidade. Que irá levar dois catarinenses para uma etapa do campeonato mundial, que acontece em Tenório, no Rio Grande do Sul, a partir do próximo dia 4. Três dias de competição, Eduardo Luiz da Costa e Rogério Mão vão estar ao lado das maiores feras do Dal Rio Mundial. Dá um frio na barriga, né, porque é a etapa mais veloz do mundo, entendeu? Imagina, tu a 110 km por hora em cima do skate, vai ser alucinante, assim. E fora que tu vai andar com o cara que tu vê na linha, assim, profissional, que tu te espelha, né? Os treinamentos acontecem cerca de três vezes por semana, com praticamente duas horas de atividade. Aqui em Joinville, o grupo se reúne há mais de um ano e se encontra com frequência na Rua Orleans, no bairro Amé. E eu também estou no clima aqui dessa preparação da equipe que vai disputar essa etapa do Dal Rio, que acontece lá no Rio de Janeiro. E eu estou ao lado do Eduardo, que pela primeira vez irá representar Joinville nessa competição tão importante. A expectativa é muito grande, né, Edu? Ah, com certeza. Estar representando Joinville, estar indo para um campeonato desse nível, não é muito fácil, não é muito tranquilo. A gente acaba ficando um pouco mais, com poucos coisas através de equipamentos. A proporção de adeptos dessa bela modalidade vem crescendo aqui em Joinville, mas os competidores ainda sofrem por não terem um local adequado para a prática do esporte. Por isso que a gente às vezes procura serra, serra do Tabuleiro, serra para fora, e o pessoal anda também nos alves aqui, procurar lugares mais afastados, com descidas de 4 km, que dá, por exemplo, 80 km por hora, que é ideal para o esporte, entendeu, para a velocidade. E esse campeonato aí é tipo a Fórmula 1 do skate. E o esporte, por não ser tão conhecido, acaba não agregando tantos patrocinadores, tanto que Eduardo e Rogério vão para essa competição mundial somente com a ajuda de alguns parceiros locais nesta competição tão importante. A gente começou inicialmente Joinville com 3 pessoas há 2 anos atrás, hoje estamos aí com exatamente 15 a 20 pessoas, né, e cada dia tem crescido mais aí o pessoal que está mandando de Joinville. É um misto de skate e surf. É o Downhill, você teria coragem? Sim, tu não falou? Muito bacana, bacana, parabéns aí a todos os participantes, e boa sorte lá para os nossos competidores, nessa competição que estarão representando a cidade de Joinville, lá no Rio Grande do Sul. Então vamos ao nosso blogueio Apanheiros Culturales, já já vamos trazer...